Oi gente, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje estou eu aqui pra fazer uma coisa que eu tô querendo fazer há muito tempo experimentar, provar, fazer enfim, eu vou fazer, porque literalmente não tem o Dunkin aqui na minha cidade, enfim, vou ensinar a vocês a como fazer, e eu vou fazer nada mais, nada menos do que o café gelado da Charlie D'Amelio Charlie D'Amelio, eu não sei como se é o nome dela, gente, porque tipo assim, não tenho aceito Nossa, falei tudo errado, meu Deus Então, gente tipo assim, vim fazer aqui a bebida da Charlie tipo assim, vou ensinar a vocês a fazer, não é nada mais, ainda menos do que um café gelado, só que tem caramelo e basicamente o nome da bebida dela é D'Charlie era um café gelado e ela conseguiu dar o nome dela pra bebida, e é isso, gente então vou ensinar a vocês a fazerem e vou provar também, porque eu nunca bebi café gelado ou principalmente a bebida dela né, nunca provei, e é isso, então bora lá então gente, você não precisa de café solúvel sim, tipo assim, não pode ser café normal basicamente todas as receitas do Starbucks ou do Dunk, tipo assim, de café eles usam café solúvel aí aqui tem água quente, né pra fazer o café e afins gelo, principalmente né, café gelado leite e caramelo gente, que é o principal, que tipo assim faz isso aqui ficar o café dela ficar do jeito que ela gosta e afins e é claro, um copo, tipo assim não tem um copo transparente, bonito, que nem ela tem por exemplo, do Starbucks ou do Dunk que seria o certo do Dunk mas é isso, a gente usa do rival e tudo certo e então vou começar a fazer e é isso, bora lá então gente, vou começar aqui a fazer vou colocar aqui o café, ó mas enfim, não saiu pra fora, tá ficou dando essa impressão mas é porque eu tava olhando pra câmera e fiquei olhando enfim, coloquei o café tá um cheiro de café, meu Deus principalmente porque é café puro calma aí que eu vou posicionar a câmera direito então gente, eu coloquei o café como vocês viram aí agora eu vou colocar o leite ó, tá da cor que nem das gringas, velho tá, tipo, vou mostrar aqui pra vocês gente, olha isso tô me sentindo assim olha isso, a gente tá igualzinho enfim, tô me sentindo muito gringa e é isso enfim, agora o principal caramelo, né pra deixar assim gente, ficou interessante vou colocar mais enfim, isso então gente, eu vou misturar agora, né porque tipo, caramelo fica aquela coisa toda coisada lá no fundo, sabe vamos ficar cuidada e é isso enfim, foi agora eu vou colocar o gelo, né assim, ó o gelo aqui não vou colocar muito porque tipo o leite já tava gelado não sei se enfim, gente olha só a aparência dele tá, literalmente o café gelado das gringas mas enfim, agora o que interessa é eu provar e falar se ficou bom ou não mas enfim, é isso, gente então vamos lá então a gente, tô aqui com o café ai, tô assim parecendo uma tonta nesse vídeo mas é isso vamos lá ai, meu Deus muito som enfim, gente, tô aqui com o café e agora eu vou provar, não é mesmo? ai, gente, eu gostei gente, eu achei bom tipo assim é muito forte o café solúvel sabe, tipo, não é tipo, café forte mas café solúvel é tipo muito mais forte que o café eu achei e enfim tá muito bom porque tipo assim é basicamente café com leite só que tipo muito, muito forte e aí no final tem o gosto de caramelo e é gelado então tipo é muito bom enfim, gente se você não gosta de café tipo assim não gosta disso que você vai rodear mas tipo assim ai, o final do gosto de caramelo foi tipo assim ficou perfeito mil vezes melhor que café com leite tá muito bom não sei explicar é doce ai, é muito bom muito bom tipo assim eu fui muito lerda e aí eu também sei colocar açúcar né, que eu esqueci é tipo, péssimo mas eu coloquei açúcar ai, eu gosto de comer ai, tá muito bom muito bom gente, isso aqui não passa de um café com leite café com leite gelado café gelado só que com caramelo tipo assim o caramelo fez total diferença deixou tipo assim três vezes melhor tá ligado tá muito bom enfim eu amei e assim, Charlie tipo, não é tipo assim tipo assim ela ama o café eu gostei muito mas tipo não é aquela coisa uau é aquela coisa uau porque tipo assim eu pensei nossa, deve ser péssimo café com caramelo mas aí me surpreendeu e é bom tipo assim porque eu pensei que ia ser péssimo mas tipo se eu pensasse que ia ser bom ia ser normal eu tô falando um monte de coisa nada a ver, mano mas enfim muito bom tipo se você não gosta de café eu não recomendo você a fazer se você acha que é tipo assim normal faça porque você vai gostar tá ligado tipo eu não sou muito de tomar café mais ou menos no caso porque eu comecei a gostar agora na quarentena mas assim muito bom tá muito bom então tipo assim recomendo se você não gosta não faz que você vai poder seu tempo fazendo porque é forte é forte tá ligado então tipo assim é isso gente espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham conseguido aprender a fazer né porque tipo eu posso ter minha trabalhada toda aí mas enfim gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixe seu like não se esqueça de se inscrever no canal e sei lá se os comentários estiverem abertos porque sempre estão desativados mas se estiverem abertos é escrevam se vocês já fizeram e se já fizeram se vocês gostaram que nem eu gostei e é isso tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau